Diante do cenário de pandemia da Covid-19, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está realizando lives transmitidas pelo YouTube e agora pelo Facebook também para orientar e tirar dúvidas dos juridicionados e prestar informações à sociedade. O presidente Joaquim de Castro, o secretário de licitações e contratos Vinícius Bernardes, a secretária de fiscalização de obras e serviços de engenharia Érica Cândido e o auditor de TI Henriques Turíbio falaram sobre o novo portal do TCM, o Hot Site Especial Covid-19. De acordo com Henriques, de forma simples e objetiva, os juridicionados podem ter acesso às últimas recomendações proferidas pelo Tribunal e Ministério Público de Contas, legislação estadual e federal, dados atualizados em tempo real das contratações municipais neste período de pandemia. Por meio do painel, a sociedade também pode ter informações detalhadas das contratações e normas de apoio que são úteis nesta época. O Hot trabalho que o Tribunal tem desenvolvido e nessa temática surgiu a necessidade de a gente facilitar o acesso à informação por parte da sociedade e dos gestores e também de concentrar isso de forma a poder dar melhor visibilidade às ações do Tribunal, facilitando todo o processo. Foram inseridas as recomendações conjuntas do próprio Tribunal com o Ministério Público de Contas. As informações, a base de dados do Tribunal em relação às compras exclusivas de enfrentamento ao Covid-19, as normas úteis que podem referenciar a atuação dos judicionados, a Lei 13979, que tem baseado nessas compras, a medida provisória 961, que tem vigência nesse período de pandemia. Modelos de atos administrativos para auxiliar os judicionados, conteúdo informativo e institucional de diversas ordens e pode também auxiliá-los nesse sentido. Então, é um material que, como o conselheiro falou, é dinâmico. Assim que a gente for identificando outros materiais interessantes, a gente vai sempre disponibilizar no site e eu acho que é uma fonte muito rica de pesquisa para os judicionados que tiverem com alguma dúvida. O presidente Joaquim de Castro destacou a necessidade da transparência pelo gestor. O que o Tribunal quer, o que a sociedade deseja de nós, é justamente nesse momento bastante transparência. Então, é necessário que, eu acho que tanto a sociedade, os gestores públicos, todos aqueles que militam na área pública, têm essa consciência de que hoje as coisas terão que ser feitas de forma transparente, à luz do dia, dando condições para que não só a sociedade possa ter conhecimento, mas que o gestor também se cerque de todas as garantias para que ele no futuro não possa vir a ser penalizado. O endereço para acesso direto ao hot site do TCM é tcmgo.tc.br barra coronavírus. O momento exige responsabilidade e solidariedade.